Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai fazer um delicioso pão de batata doce. A gente vai precisar de uma batata cozida, tá? Um bom tamanho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos machucar. Vamos precisar de 70 ml de água e uma colher de sopa de fermento. Essa forma vai hidratar o nosso fermento. 3 colheres de sopa de açúcar. Uma colher de café de sal. 1 1⁄2 xícara de leite em pó. 2 1⁄2 xícara de farinha de trigo de 240 ml. Vamos acrescentar o nosso fermento com a água. Agora, simplesmente, vamos dar um ponto. Vamos colocar 2 colheres de sopa de margarina ou moutilha. Temperatura bem, tá? 1 1⁄2 xícara de margarina. Vamos deixar descansar aproximadamente 20 minutos. Nossa massa já descansou. Vamos abrir a nossa massa. 1 1⁄2 xícara de margarina. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos deixar tudo por igual. Tá? Vamos cortar 5 pedaços. Não é tão fino. Dois dedos de largura aproximadamente. Vou fazer isso. Vamos colocar tudo na mesma posição. Vamos unir as pontas. Vamos unir as pontas. Agora, simplesmente, vamos fazer nossa trancinha. Passa por baixo. Novamente. Novamente. Passa por cima. Passa por cima. Essa outra, vocês vão passar por baixo e finaliza assim. Vai ficar assim. Tá? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Tchau. Tchau, gente. para baixo e a gente organiza do jeito que é pra sempre, unimos as pontas, colocamos para baixo, simplesmente isso. Vamos colocar em uma forma de pão de forma, passei um pouco de margarina lateral e coloquei o papel manteiga, deixa descansar aproximadamente uma hora, vamos pincelar com uma gema e uma colher de creme de leite ou leite, uma pitada de gergelim preto e o branco e o outro eu fritei para ficar vermelhinha, usei o próprio branco, vamos passar por cima apenas para dar um detalhe. Vamos levar no forno 220 graus, entre 260 graus aproximadamente uns 20 minutos. O resultado simplesmente maravilhoso, não é mesmo, gente? Olha isso! É isso, espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, até o próximo para tomar com café maravilhoso! Tchau! 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 Tchau!